Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Em todo o país, 436 obras de infraestrutura que estavam paralisadas foram retomadas. Os números foram divulgados agora há pouco pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A repórter Luana Karen tem as informações ao vivo para a gente. Olá, Luana, boa tarde. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos. Cada uma dessas 436 obras que estavam paradas custavam entre 500 mil e 10 milhões de reais. Dessas obras, 79 já foram concluídas e elas estavam paradas, a maior parte delas pelo menos estavam paradas porque a empresa contratada para fazer o serviço abandonou a obra ou então foram problemas técnicos que motivaram essa paralisação. As obras fazem parte de 1.600 projetos do Programa de Aceleração do Crescimento que estão sendo agora retomados pelo governo. Ao todo, vão ser investidos 2 bilhões de reais para a conclusão dessas obras. Então, entre as obras, Roberto, a gente tem a construção de creches, escolas, quadras poliesportivas, unidades de pronto, atendimento e também tem projetos de saneamento e de urbanização. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, falou sobre a importância dessas obras. São obras, digamos, que têm um apelo muito próximo das pessoas, porque são obras de atendimento da população. São creches, são quadras esportivas, são escolas de pequeno porte, centros de artes, são intervenções de saneamento, principalmente o maior volume de recursos é nas intervenções de saneamento. Então, são obras que têm um significado muito grande para aquela população que está sendo atendida. E é, digamos, era uma situação muito lamentável que houvesse o abandono daquelas obras no meio do caminho. E o Senado Federal aprovou hoje a indicação de Alexandre de Moraes, que comandou o Ministério da Justiça e Cidadania, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora há pouco, o porta-voz da presidência comentou o assunto. Nós vamos então conversar com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes. Olá, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Por meio do porta-voz Alexandre Parola, o presidente Michel Temer disse que recebeu com grande satisfação a aprovação pelo Senado do ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo Temer, a expressiva maioria de votos dos senadores traduz o reconhecimento das notáveis credenciais técnicas e profissionais de Alexandre de Moraes. Vamos ver agora um trecho do pronunciamento do porta-voz. O presidente Michel Temer reitera a sua convicção de que o doutor Alexandre de Moraes prestará contribuição relevante à realização da Justiça no Brasil durante o seu mandato no Supremo Tribunal Federal. Ainda por meio do porta-voz, o Michel Temer afirmou que a divulgação na manhã de hoje do índice nacional de preço ao consumidor amplo, o IPCA 15, para o mês de fevereiro confirma a tendência de queda da inflação, que converge consistentemente para o centro da meta definida pelo governo para 2017, que é de 4,5%. A taxa de 0,54% é a mais baixa em cinco anos e traz o IPCA acumulado em 12 meses para 5,02%. Eu volto com você aí no estúdio, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado por essas informações. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou nesta quarta-feira o trabalho do governo para retomar a economia e a confiança dos investidores estrangeiros no país. De São Paulo, o repórter José Luiz Filho tem mais informações. O trabalho do governo para recuperar a economia e retomar o crescimento e a geração de empregos foram os temas da palestra do ministro Henrique Meirelles a uma plateia formada por representantes de 120 empresas e cerca de 1.100 investidores brasileiros e estrangeiros. Embora sempre haja uma expectativa do mercado financeiro, como de costume, o ministro da Fazenda não falou sobre juros e a decisão do Comitê de Política Monetária, que está reunido e decide no fim da tarde se reduz a taxa Selic mais uma vez. Mas Henrique Meirelles falou que o Brasil está no caminho certo, disse que há muita gente interessada em investir aqui no Brasil e que mudanças propostas pelo governo, como o limite dos gastos públicos, já em vigor e a reforma da Previdência, dão mais confiança a esses investidores. No encontro organizado por um banco de investimentos, estão sendo debatidos também temas como as oportunidades de investimentos em infraestrutura, a indústria de açúcar e etanol, as perspectivas para o setor elétrico e o programa de parcerias de investimentos do governo federal, além do financiamento imobiliário no país. Amanhã será a vez do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, falar aos participantes. De São Paulo, José Luiz Filho. E começa no dia 2 de março o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda. Mas o programa para preencher a declaração já será liberado amanhã mesmo na internet. A Receita espera receber mais de 28 milhões de declarações este ano. Está obrigado a apresentar a declaração do Imposto de Renda quem teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 em 2016. Também deve declarar quem teve rendimentos isentos em mais de R$ 40 mil no ano passado, quem obteve ganhos de capital ou realizou operações em bolsas de valores, e ainda o contribuinte da atividade rural com receita superior a R$ 142 mil. Já quem decidir pelo desconto simplificado, ou seja, optar por não descontar valores permitidos por lei, vai poder deduzir 20% do valor dos rendimentos tributáveis até o limite de R$ 16.754,34. O programa da declaração veio com novidades. A atualização automática a partir de 2017, a remodelagem da ficha de rendimentos e a entrega da declaração sem a necessidade de instalação de um outro programa, o Receita Net. De acordo com a Receita Federal, este ano vai ser obrigatório informar o CPF de dependentes com 12 anos ou mais, completados até 31 de dezembro de 2016. A Receita tem feito isso de forma gradual. Eram 16, passou para 14 e agora para 12. A intenção da Receita, no futuro, é que todo contribuinte coloque o número do CPF. O programa vai estar disponível a partir das 9 horas desta quinta-feira. O contribuinte vai poder baixar e elaborar a declaração, uma maneira de agilizar a vida. Mas o prazo para a Receita receber o documento vai do dia 2 de março ao dia 28 de abril. Quem não entregar, fica sujeito à multa, que ela é de 1% ao mês sobre o imposto devido, pode ser uma multa alta e uma multa mínima, mesmo para quem não tem imposto a pagar, de R$ 165,74. E olha, tem um detalhe, o contribuinte que enviar a declaração no início do prazo tem a chance de receber a restituição mais cedo. O primeiro lote está previsto para o dia 16 de junho e o último em 15 de dezembro. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri